João Gables X apresenta... Já passa aí empina, empina vai! Empina, 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 empina Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o João E bem vindos a mais um vídeo Dessa vez eu to gravando ao vivo aqui Com o pessoal do chat aí bem loucão Fala aí quem tiver alguém Isso aí Eu falei senão você deseja plantar esse cogumelo aqui Quando você plantar Você precisa Fazer isso aqui Você vai usar Esse Esse item amarelo E quando você usar assim Ele vai crescer quer ver? E olha só Cresceu Como um passe de mágica E assim vai né pessoal Dá pra fazer cogumelo de todos os tipos Cogumelo de ouro Cogumelo de diamante E de vários outros tipos Mas é isso aí pessoal Espero que tenham gostado Até o próximo vídeo E falou! Tchau 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 Tchau